E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Seguinte, galera, o vídeo de hoje, mano, cês tão vendo aí na legenda, eu acabei trolando minha mãe, mano, rebaixei o carro da minha mãe escondido, é isso aí mesmo, produção. Eu peguei o carro dela, mano, na terça, pra trocar o óleo, e aproveitei o embalo, passei a tarde inteira com o carro, e fui lá rebaixar ele, mano, pra gravar esse vídeo pra vocês. E galera, aconteceu um imprevisto, mano, que tipo assim, já aconteceu comigo com o Renato, já aconteceu comigo com o Chavão, que eu gravei esse vídeo na terça, e eu ia postar ele na quinta. Só que na quarta, um amigo meu, Danilo Crespo, postou um vídeo falando que ia postar um vídeo bem parecido, que ele ia rebaixar o carro do pai dele. Então, mano, tipo assim, eu fui lá e falei com o Danilo, só não esquece de passar no vídeo dele, que tá na descrição do vídeo aqui, e deixar o like, falar vim pelo mic, mano, se inscreve no canal lá também, demorou? Então, mano, fui. Seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje, mano, vocês já tão vendo a legenda aí, que vai ser trollagem, mano, e hoje quem vai ser trollado é minha mãe, velho, minha mãe. O que que a gente vai fazer, tio? Meu pai queria que eu trocasse o óleo do carro, eu falei assim, pai, pera aí, mano, que vou ver se eu consigo trocar de graça pra você, fazer propaganda pra alguma loja aí, que é parceira do canal e tal. Então, mano, eu tô levando o carro pra trocar o óleo. Depois que eu trocar o óleo do carro, vou passar numa loja, que mexe com o carro rebaixado. E eu tô levando um amigo meu pra me ajudar, eu já tô aqui na frente da casa dele, tô esperando ele sair, tá ligado? E vai lá rebaixar esse carro, mano. Eu quero ver a reação da minha mãe, a hora que ela vê o carro socado no chão, mano. É lógico que depois a gente vai voltar ao normal, né, mano? Porque minha mãe, você tá ligado, né? Ela não vai querer ficar andando com o bagulho socado no chão, né, mano? Então, galera, eu tô passando na casa do Fernandinho agora, que ele vai me levar lá nessa loja de rebaixado, porque eu não conheço lá, tá ligado? Eu sou do mundo das motos, mano. Não conheço carro rebaixado. E vamos lá. E lembrando, galera, se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos arrebentar o like desse vídeo aqui, galera. Vamos fazer esse vídeo passar de 150 mil likes. Será que a gente consegue? Não sei, mano. Depende de vocês, beleza? E aí, tio? Vamos lá, velho. Vamos lá, senhor. A gente vai gostar ou não? Vamos lá rebaixar o palho ou não? Partiu, boa. Beleza? Demorou? Demorou, vamos lá. Vamos lá que a gente tem que trocar o óleo antes e depois a gente vai lá rebaixar, porque... Vai bater o motor não, né? Eu falei pra ela que ia trocar o óleo do carro. Então a gente tem que trocar o óleo do carro de qualquer jeito. Só que não quer dizer que a gente não pode pegar e rebaixar o carro depois, né, mano? Galera, acabei de chegar aqui, mano. Vou trocar o óleo do carro antes de ir lá rebaixar. Olha a altura que tá o carro, mano. Se liga, velho. O bagulho tá muito alto, mano. Tá alto demais, tá ligado? O palho, mano. Isso aqui rampa, quebra-mola. Mano, minha mãe vai ficar muito puta na hora que rebaixar o bagulho. Vocês vão ver, mano. O bagulho é louco. Precisa que você troque o óleo pra mim e depois eu vou levá-lo pra rebaixar, mano. Ah, você não vai fazer isso. Tem como vocês trocar o óleo aí? Troca rapidão. Só que eu preciso trocar rápido, porque rebaixar demora, tá ligado? Galera, o óleo do carro tá trocado, mano. Aqui que eu troco o óleo tá da moto e do carro, mano. Aqui troca filtro de ar também, filtro de óleo. Tá ligado? Tem bastante coisa. Então se você tem uma XJ, uma Hornet, uma outra moto e quer trocar o óleo, é só vir aqui, beleza? O endereço tá na descrição, é Lube Motors o nome. Agora, mano, vamos correr contra o tempo que a gente tem que rebaixar o carro. Eu já cumpri com o que eu prometi pro meu pai, que era trocar o óleo do carro. Agora eu tenho que cumprir com o que eu prometi pra vocês no começo do vídeo, que é ir lá e rebaixar ele. E filmar a reação da minha mãe na hora que ela vê o carro, né, mano? Vamos lá agora. Fui! Galera, acabamos de chegar aqui, mano, na Crazy Cars e é aqui que a gente vai rebaixar. Vamos ver se vai dar tempo de fazer isso aí hoje, porque já é 5h30 da tarde. E eu quero entregar o carro pra minha mãe antes de anoitecer, porque senão o vídeo não vai ficar legal pra vocês. Porque daí vai ficar escuro e tal, e perde a qualidade, tá ligado? Aí, Kizão, tá na altura daquele carro montando isso. É aqui que rebaixa carro, mano. Aqui é o Leonor, o bagulho, tá ligado? Vamos rebaixar logo esse palho aqui, mano? Baixar o palhinho aí, galera. Não é preciso rebaixar esse candido da minha mãe antes de anoitecer. Será que dá tempo? Tá tentado. Não, é médio, né? Fala um comunitário aqui, Fih. Rápido demais. Vou pegar uns quatro caras. Você ajuda a nós? Segura. Então vamos. É a fona tomar um? Vamos. Mas como que é? Eu não vou te cortar as molas original dela, né? Então, depois ela vai querer que volte. Ela não vai, mano, ela odeia carro rebaixada. Vamos tentar pular umas cortadinhas que nós tem ali. Você tem mola cortada já? Que daí nós só troca, né? Tem uma cortadinha nele, depois a gente volta. Demorou. Você acha que ela vai ficar brava, não? Ah, nem vai, mano. Nem vai, imagina. Nem vai, nem vai. Morrendo a velha, você que não quebra a mola. Vixe, vagando. A gente vai fazer compra daqui a pouco? Ela vai fazer compra daqui a pouco? Ela vai fazer compra daqui a pouco. Ela é assim, é tão... Ela ligou nem mesmo o Mike já, mano. Ela ligou bravona pra mim, falando assim, Vem logo, que eu tenho que ir no mercado com o carro. Na hora que eu chegar lá com o bagulho rebaixado, você vai ver. Vai endoidar, vai ficar pancado, hein? Vai começar a baixar aqui já. Olha o jeito que tá alto, mano. Tá alto o bagulho, hein, velho? Isso aqui é alto pra vocês ou não? Vocês que mexem com o carro rebaixado aí que... Vai atorar o carro da velha hoje, sei lá. Olha a altura. Rapaziada, vocês vão ver a diferença do tamanho da mola que nós vai colocar e a mola original. Essa aqui é a original. Não sei se tá dando pra ver direito aí, mano, que aqui tá bem escuro, tá ligado? Essa é a original e essa é a que nós tá colocando. Olha aqui, mano. Parece uma mola de bicicleta o bagulho de tão pequeno, velho. Rapaz do céu, minha mãe vai ficar brava, hein, mano. Nunca mais vai querer emprestar o carro pra mim na vida. Depois dessa eu vou ter que comprar um carro. Ai, rapaziada, a diferença. Aqui, ó. Olha o tamanho da mola esticada e olha o tamanho da mola já na suspensão, mano. E tá sobrando aqui ainda, né? Tá sobrando aqui uns par de dedo aqui ainda, viado. Nem vai pular muito, não. Ah, vai ficar de boa, né? Vai ficar desligado, né? Não vai pular muito, não. Tô tão confuso, né? Vamos fazer o seguinte, galera. Como demora, mano, pra fazer tudo isso aí e pra mim não ficar atrapalhando os caras aqui também, eu volto com vocês na hora que a gente já estiver colocando tudo no carro e abaixando ele. Aí vocês vão ver, mano. O negócio fica louco. Eu tô ligado que vocês não curtem rolação também, beleza? Galera, olha o jeito que ficou o carro, mano. Tá muito baixo o bagulho, velho. Tá socado no chão. Minha mãe vai matar eu, mano. Olha ele, cozão. Tá uma porra, mano. E nós deixou sem calota, que fica mais vida louca, tá ligado? Fecha o capuí, Fernandinho, pra ver se ficou chave, mano. Meu Deus. Rapaziada, é o seguinte, mano. Acabei de sair ali da oficina e eu tô indo lá levar o carro pra minha mãe agora, mano. Eu quero ver a reação dela, tá ligado? Ô, gente que tá pulando o carro, velho. Olha a câmera, chacoalha. Não, não chacoalha não, o bagulho tá pulando mesmo, velho. Daí, mano? É, louco. Vou pegar e vou chegar lá, acho que vou pedir pro Fernandinho tentar filmar escondido, tá ligado? Nossa. Olha o que tá pegando, velho. O que pega mesmo? Porque se, tipo assim, se eu chegar lá de boa, mano, e ela ver, eu posso não conseguir pegar a reação dela pra vocês. E eu tenho que pegar a reação dela, né, mano? Senão o vídeo não vai ser completado com sucesso, né, soldado? Galera, é o seguinte, mano. Acabei de chegar aqui na rua de casa e eu não sei nem o que que eu faço, mano, pra filmar ela escondido, mano. Vou fazer o seguinte, o Fernandinho vai ficar com a câmera. Eu vou estacionar ela, eu vou estacionar o carro aqui pra fora mesmo, mano. Eu vou falar assim, mãe, aconteceu um negócio com o carro, por isso que eu demorei e tal. Vem aqui fora que você vai ver, mãe. Porque eu tomei, sei lá, de falar assim, vem cá que é melhor você ver. Eu vou mandar esse migué, né, mano? Galera, seguinte, minha mãe não tá em casa, mano. Então eu acho que ela foi na academia. Então vamos esperar ela chegar, tá ligado? Vamos ver, eu acho que, mano, já dá até pra colocar o carro ali dentro e esperar ela ali do lado de fora, tá ligado? Eu vou fazer isso. Realmente, ela não tá em casa, ela foi na academia. Então melhor ainda, por quê? Porque eu vou colocar as câmeras escondidinhas ali, tá ligado? E vocês vão ver, a hora que ela estiver vindo, mano, eu vou filmar tudo, tudo. Beleza, galera? Já eu volto aí. Fesca o carro? Tira. Você vai dar as rodas do carro? Pode amortar com esse carro e erguer esse, porra. O carro tá baixo. Você viu o que aconteceu com o carro, mãe? O que você fez com o carro, moleque? Você viu o que aconteceu? O que você fez com o carro? Eu rebaixei ele. Você é louco. Você gostou? Você não fez isso, mãe. Mentira sua. Ué, você tá vendo ele alto desse jeito aí, igual tava? Gente, eu não tô acreditando como é que fez isso. Eu cortei as molas originais. Você vai ter que andar assim agora até que chegar outra da internet que eu comprei. Por que que você tá quieta? Sabe por que eu tô filmando? Você tá filmando. Você não vai ficar brava, não? Não, mãe. Você só apronta. Por que que você fez isso? Ah, porque tava feio alto daquele jeito. Isso, avião. Você não gostou não, mãe? Não, pai. Eu amei isso aqui. É desse jeito que eu comprei o carro. Eu comprei ele rebaixado. Ué, mas tem que ser rebaixado, porque hoje em dia todo mundo usa carro rebaixado. Você não gostou não, pai? Não, é melhor. Hã? Por que? Você pegou o carro, você aprontar, né? Deixou assim, fazer minhas coisas, porque eu pegou o carro pra fazer isso. Não, deu um talento. Aí que tá bonito agora. Ó a altura que tá do chão o negócio. Ela não vai me xingar, ela viu que eu tô filmando. Que vai resolver eu xingar ele? Vai resolver? É dó, né? E agora? Pode deixar desse jeito? Não, mãe. Tem que arrumar o carro. Mas eu cortei as molas originais. Vou saber lá o que que é isso. Mola original do carro. Não sei nem o que que é embreagem do carro. As molas é pra ficar alto, é. Daí agora não tem mais como ficar alto, porque cortou as molas. Ficou bonito, mãe. Tá lindo. Perfeito. Você vai lá pro chito lá, Lidy, chega lá, você anda com tratura atrás de puxar. E vai pé enroscado nas pedras lá, onde você vai. Pode ligar, Lidy. Ah, mas é verdade. Ó, o Mike, desde pequenininho, o negócio dele é fazer arte. Até fogo na casa já colocou. Molou, sério? Aham, o negócio dele é fazer arte. Anda uma semaninha depois até chegar outras molas daí, né? Que esmola, Mike? Tem que comprar outras molas, senão o negócio não ergue de novo. Tá, e amanhã eu vou trabalhar aqui, Jace. Eu passo na Blitz, lá direto, lá pra Madre Leônido, lá pra baixo, lá pro Carrefour, lá na escola, lá na Casa do Chapéu. Ah, mas o policial não vai prender o carro com você, não? O policial é bonzinho. Mike, eu ando com criança dentro do carro. Mas criança gosta de carro rebaixado. As crianças gostam, os policial não gostam, Mike. Olha esse trocho. Vai lá arrumar esse carro de volta. Porque não tem como arrumar hoje. Vai ter que trabalhar amanhã com carro rebaixado. Não, agora vamos conversar certo. Você sabe o que ele fez com o meu carro sábado? Ele pegou sair com o meu carro sábado. Olha, dependendo do que você falar, não posso falar no YouTube não, hein? Voltou com o carro todo cheio de... Mike, não pode, eu vou passar em quebra-mola e estoura o carro. Não passa, é só você passar de lado. Você não vai mais no street, minha amiga. Anda com ele rebaixado, assim, danada não. Quer dar uma volta? Vamos dar uma volta pra você ver. O lado do carro não é o meu. Como que não é? Olha a placa. Você não tá botando um F, né, mãe? Não. Eu tô dando um chiqueiro pra ele. Trem da Vita ali. Rebaixaram o carro, pai? Você fodeu o carro, mãe. Tá pegando, hein? Tá raspando tudo, mãe. Você anda assim, parece que você tá andando de cavalo. É, eu? Então, amanhã eu vou atrás de uma mola nova pra você, tá? Só que você vai ter que trabalhar com o carro rebaixado, não vai ter jeito, mãe. Mike, você é muito arteiro. Não vai ter jeito, você vai ter que com o carro rebaixado trabalhar. Não tem como arrumar, você sabe o tempo que demorou pra fazer isso? Certo que seu pai, igual. O pai tá de boa, o pai gostou até. Gostei. Você não gostou não? Por quê? Vai falar que não ficou da hora. Vai falar que não ficou bonito. Não gostei. Não foi corrente de cavalo rebaixado. Vou andar lá no carro. Mas é só saber andar, fi. Que graça que tem andar com os tronços arrastando. Por quê? Não posso ir no sítio, não posso jogar nenhum. Isso aí... Só... Quando é louco. Então, galera. Então, o Michael vai comer ovo hoje. Você vai deixar só comer arroz sem mistura. É, o Michael vai comer ovo. Ele pegou o carro, deu o meu carro. Ele fudeu o meu carro e vai gostar de mercado. Agora vai comer ovo cozido. Ai, meu Deus do céu. Vocês viram aí, né, rapaziada? Então, mano, é o seguinte. Deixa o like no vídeo. Explode o dedo no like dessa bagaça aí, tá ligado? E, mano, se você gostou, deixa seu comentário aqui abaixo. A sua opinião, beleza? Compartilha com seus amigos. Demorou, galera? Então é nóis, hein? Fui! Fui! E, mano, se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo 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 Legenda Adriana Zanotto